Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí. Nós vamos ensinar como fazer a instalação nesse vídeo e nós também vamos mostrar como fazer a programação desse controlador. Quando você compra um controlador da linha ESP-RZX-E, que é esse modelo aqui, dentro da caixa você vai encontrar o controlador, uma fonte e você vai encontrar aqui a bateria e o suporte, tá? O suporte aqui, os parafusos para fazer a instalação. Pois bem, quando você recebe esse equipamento, você separa aqui as pilhas e faz a marcação, faz a marcação aonde você vai fazer a instalação nesses dois pontinhos aqui, ok? Então beleza, você vai fazer a fixação da buchinha que tem aqui dentro, tirar daqui para ficar mais limpo, a buchinha na parede e depois você vai colocar o parafuso. Colocou o parafuso, colocou o parafuso, você vai fazer esse daqui na parede, ok? Isso acontece para cá também. Só que para essa instalação aqui, você vai precisar abrir a tampa e depois você vai retirar aqui, né? E aí uma vez que a bucha já está instalada, você vai parafusar aqui, ok? Não se esqueça, dois parafusos, é por isso que acompanha duas buchas e dois parafusos aí para ele. Beleza, você também vai encontrar as duas pilhas, né? Que já vem nele, já vem para você montar. Para que servem essas duas pilhas? É para manter a programação? A programação do controlador na parte de setores, ela independe das pilhas. Nada mais é essas pilhas, para que guarde, para que guarde, você olha aqui o posicionamento das pilhas, tá? Positivo tudo para esse lado aqui, para essa direção. Nada mais é do que para manter, ok? Para manter a hora, a hora, o mês e a data, ok? Então quando eu venho aqui, eu seto, eu vou setar ou eu vou programar ela para esse daqui. Então é para isso que serve a pilha. Como é que eu instalo então? A tampinha vem dessa maneira e essas duas orelhinhas aqui. Não precisa ter medo, basta puxar aqui ó, não tem problema nenhum, tá? Vamos deixar aqui. Como é que eu faço a instalação? Eu primeiro pego essas duas pontinhas, essa é a fonte alimentadora, você sempre presta atenção se é compatível, nesse caso aqui é 230, que é a minha energia, se ela é compatível com a energia que você vai fazer a instalação. E aí eu vou fazer a instalação dos dois fios aqui ó, no 24 volts de corrente alternada, tá bom? Então eu vou pegar aqui, fazer a instalação. Faço esse procedimento pessoal, antes de fazer a instalação na minha fonte de energia mesmo, para que um fio não encoste no outro, ou abra ou feche contato, ou feche aí um curto circuito. Pronto, fiz aqui a instalação, agora eu vou ligar aqui essa fonte, tá? Vou ligar aqui essa fonte, a minha energia que está aqui ao lado, onde você não está vendo, tá? Vou tirar aqui, vou puxar aqui e vou fazer aí, pronto. Aí agora eu já tenho energia energia aqui dentro. Eu não preciso ter energia para eu fazer a minha programação, porém, quando ele aciona uma solenoide, ele não energiza, ele não energiza as solenoides e nem o comando da válvula mestra, tá bom? Então, o que que eu vou ensinar nessa videoaula aqui? A fazer justamente a programação, tá? Então, vamos lá. Você, para fazer a programação, eu vou te mostrar o que que tem no painel. Você tem o botão de desligar, você tem o ajuste sazonal, que é aqui, você tem aqui o controle para ligar e desligar os setores manualmente, você tem o controle automático, para colocar no automático. Quando você terminou de fazer a sua programação, você aperta o botãozinho verde para o automático, você tem o controle da data e da hora, o date e o time, é hora, e o schedule aqui é para você fazer a programação dos seus setores, tá bom? É um controlador mais fácil que se tem notícias para programar. E quando você trabalha ainda no aplicativo, que tem opção e num outro vídeo eu vou falar sobre isso, ou até no final desse vídeo, ele ainda fica muito mais fácil. Como é que eu programo isso daqui? Aqui em cima eu tenho os dias da semana, tá? Então, o que eu tenho? segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda a domingo. Aqui eu tenho a zona, que é o setor, ok? Então, vamos tentar fazer uma programação básica. Bom, vou falar primeiro de algumas coisas de vantagem desse controlador, antes de começar a ensinar sobre a programação. Primeiro, essa linha chamada ESPRZXE, ele tem até de quatro, de seis e oito setores. Quando você recebe um controlador que tem apenas aqui no borne, nós chamamos cada portinha dessa de borne. Se tiver quatro parafusos desses aqui, prateados aqui, até o quatro, significa que ele tem quatro setores. Se tiver até o seis, seis setores. E se tiver até o oito, oito setores. A lógica de programação desse controlador é diferente dos outros programadores no mercado. não faz ser mais difícil. Pelo contrário, ele é muito mais fácil de fazer aí a programação. Nós temos disponíveis normalmente no mercado ele com a fonte 220 e esse tipo de controlador, ele consegue da partida por programa até seis partidas por programa diariamente. Então, quantos programas ele tem? Ele tem um programa que esse controlador tem. Então, ele consegue dar seis partidas em cada setor desse por dia. Então, eu quero, por exemplo, ligar o setor 1. Quantas vezes eu consigo ligar e desligar ele por dia? Seis vezes nas linhas de quatro, seis e oito setor para esse modelo aqui, beleza? Esse tipo de controlador, ele também, o tempo, por exemplo, se você fez uma programação nele, independente de ter pilha ou não, a programação dele tem garantia, a memória dele de até 100 anos. Esse programador, ele também consegue dar um diagnóstico de circuito, que depois nós vamos falar em outra aula. Ele dá erro mostrando se tem algum tipo de problema numa solenoide, alguma coisa nesse sentido. E ele consegue ficar operando cada setor desse até 398 minutos. Tá bom? Até 398 minutos é o tempo máximo que cada setor desse fica ligado. Como ele dá partida até seis vezes por dia, multiplica-se isso por 398 minutos. Aí, quer dizer, dá para ficar praticamente num setor só ligado quase o dia todo. Tá? Isso aí é importante você saber sobre isso daí. Quando você recebe o controlador, ele vem com esse parzinho de fio aqui. O que que é esse sensor aqui? É o sensor de entrada do sensor de chuva. Você mantém esse fio aqui e só vai retirar ele caso você coloque e faça a instalação do sensor de chuva. Aqui eu tenho a entrada do C, que é o comum, e aqui liga na motobomba. Então, posteriormente, nós vamos trazer um vídeo de como você vai fazer todas as ligações na porta. Esse vídeo é sobre a programação. E como é que eu programo ele? Vamos lá então. Primeiro, eu tenho ali o mês, depois eu tenho o dia e depois o ano. Então, eu vou mexer no mês. Eu tenho a seta para trás, para frente, mais e menos. Então, eu coloco aqui. O mês. Nós estamos nesse vídeo aqui. Mês três. O dia. Que dia que é hoje? Vamos colocar aqui. Vamos dar uma olhada. Hoje são dias... Hoje é dia 18. Vamos colocar aqui, ó. Dia 18. E o ano. Ok? Agora, vamos para frente. Setinha. Esse controlador não tem a questão de 0 a 24 horas. Ou você vai optar por colocar a hora correta, que é o AM, pela manhã até meio-dia. Ou, posteriormente, que é o PM, que é após o almoço. Então, como nós, nesse horário agora, nós estamos aqui agora, são 16h13, ou seja, são 4h13 da tarde. Então, eu vou colocar... Vou ficar apertado aqui. Vou colocar aqui 4. Nós estamos no período da tarde. Opa! Deixa eu voltar aqui. Eu passei. Vou voltar. Beleza. 4h13. Pronto. Já terminei a minha programação, tá? Ele controla pelo ano os dias da semana. Então, aqui ele já entende que é quarta-feira. Terminei a programação. Agora, eu venho aqui para controlar o horário de partida. E olha o tanto que é fácil. Basta que eu aperte aqui e ele já vai me mostrar a quantidade, a zona, que é o setor. Eu posso vir aqui direto. Ó. Aqui ele está marcado. Ele me apareceu o sensor de chuva. Eu já te ensino em outra programação. Setor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Máximo, né? Olha só as portinhas. De 1 até 8. Tá bom? Então, são 8 setores aqui. Beleza. Então, eu vou colocar lá no setor 1. Vamos voltar aqui. Beleza. Setor 1. Vou apertar aqui para a setinha para frente. E aqui ele vai me pedir o quê? O tempo. O tempo que eu quero que fique ligado o setor 1. Então, eu quero que fique ligado. Ele passa de 1 em 1 minuto. 10 minutos o setor 1. E aqui do lado, ó. Onde você está vendo o número 1. O número 2. É o horário de partida. Como eu te falei que são 6 partidas para cada setor. Basta que você venha aqui e coloque o horário que você quer da partida. Nós estamos agora no período da tarde. Agora são 4 horas. Eu vou colocar lá PM. Importante. Como, por exemplo, se eu quiser testar ele aqui agora. Eu coloco aqui as 4 horas. 4 e meia, por exemplo. Lembrando que aqui é de 10 em 10, né? Olha aí. 4 e meia PM. Beleza. Eu quero dar uma outra partida nele. Basta que eu coloque aqui, ó. Segunda partida no dia. Aí eu venho aqui e faço a programação da segunda partida que eu quero. Eu quero que ele ligue pela manhã. Por exemplo, 5 e 10 da manhã. E aí ele vem, ó. Terceira partida. Quarta partida. Eu vou colocando para frente. Ele não mostrou todo. Ó. Por que ele não mostrou as 6? Porque eu não preenchi as 6 que estavam lá. Se eu fizer isso aqui, ó. 4 e 30. Aí eu venho aqui e coloco um horário. Aleatório. Coloco aqui. Um outro horário aleatório. E coloco para frente. Veja só. Agora ele me apareceu o quinto. E a sexta partida de quem? Do setor 1. Tá? Então isso é importante aí para você saber. Aí. Beleza? Então ele tem 6 partidas. Então eu vou colocar aqui. Vou colocar a sexta também. E pronto. Bacana. Agora eu vou para o setor 2. Né? Vamos voltar aqui. Quando eu ir para o setor 2, olha o que vai acontecer. Vou apertar aqui no mais. E ele vai puxar 2. E olha os horários de partidas. Olha só. Vou colocar o setor 2 aqui. 10 minutos. E ele vai puxar exatamente o mesmo horário de partida que nós havíamos colocado no primeiro. Você não precisa repetir. Ah, Rogério. Então vai ligar todos no mesmo horário? Não. O controlador ele é inteligente para saber que ele vai ligar o setor 1. Ficar 10 minutos ligado. Depois ele vai naquele horário que você fez. Depois no 3 e depois por diante. Ele copia isso aqui. Mas se você não quiser que o setor 6, por exemplo, não trabalhe. Né? Aí você vai tentar zerar ele aqui. Certo? Você vai excluir esse setor aqui. E você vai zerar ele até depois você volta no 5, vai no 4 e aí você altera. Se você quiser ter alternâncias, né? Entre ligar e desligar os setores. Então ele é um controlador, pessoal, muito fácil de mexer. Tá? Ele é muito fácil mesmo de mexer. Ele copiou todas as zonas aqui do que eu já tinha feito no primeiro setor. Vamos voltar aqui. No setor 3, ele fez a mesma coisa. Tá? Ele fez a mesma coisa. Bom, então para programar ele, uma vez que eu fiz isso. Coloquei aqui no setor 3, por exemplo, 10 minutos, por exemplo. Beleza. Eu terminei a programação. Bastaria que eu viesse aqui no alto. Pronto. Ele já vai ligar o setor 1, o 2 e o 3. Tá bom? Dentro daqueles horários pré-programados. Só que na hora que eu vim aqui, no setor 2, ele me apareceu essa função aqui que é de sensor de chuva. O legal dessa função é que só nesse controlador da Ringbird é que ele consegue fazer isso por setor. Nos outros controladores você tem um pequeno botão em algum lugar do painel que você habilita ou desabilita a função. Porém, você faz isso para todos. Nesse controlador aqui, basta que eu aperte a função para frente e para trás para desabilitar o sensor. Quando eu estou fazendo isso, eu estou dizendo que o sensor 2, mesmo que ele estiver ligado aqui no sensor de chuva, ele não é para funcionar com a função sensor de chuva. Então, basta que eu aperte para frente e para trás e desabilitei ele. Ou seja, quando, aliás, habilitei ele. Aquele símbolo lá é para desabilitar a função sensor de chuva. Tá bom? Então, voltando aqui, aqui no 3, por exemplo, está tudo ok. Ok, 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 ok. Ok, beleza. Estava tudo zerado, só basta colocar no automático e o meu controlador está programado. Então, a programação é essa, beleza? Então, se houver dúvidas, embaixo desse vídeo ou em algum lugar desse vídeo, vai ter uma paixinha chamada, ou um link chamado manual. O manual está escrito tudo que eu falei nesse vídeo. O manual em português é muito simples. O controlador, eu não preciso, nessa linha R, Z, X, Z, eu não preciso saber a lógica de programação no A, no B e no C. O que faz o controlador ser muito mais fácil de controlar. Tá bom? Um detalhe que eu quero ensinar a vocês é que se você quiser resetar toda a programação, basta que você aperte aqui, para frente e para trás. Aí, você segura ele por um tempo e aí o controlador, não sei porque eu estou com o braço aqui mais alto, mas o controlador ele vai resetar e vai voltar a função de programação de fábrica. Tá? Então, essa função, colocar aqui, ele não resetou, mas porque, deixa eu tentar apoiar aqui, você aperta aqui e aperta os dois de uma vez. Aí, quando ele apagar, significa que ele resetou a função de fábrica. Beleza, pessoal? Então, essa é a dica para você resetar, caso você não esteja conseguindo fazer a programação adequada para você. Vamos desligar aqui agora. Então, esse é o controlador ESP, RZ, X, Z. Tá bom? Dentro desses vídeos, você vai aprender outras funções do controlador também. Tá? Lembrando que esse controlador é um controlador que também tem acesso remoto. Ele tem controle remoto por essa portinha aqui ó, que está com esse adesivinho. Nós vamos ensinar como controlar o seu controlador através do smartphone. Tá bom? Você vai precisar de um periférico, no qual a gente vai mostrar dentro de outra aula. Então, é isso. Muito obrigado aí e até o próximo vídeo.